Oi! Bom, nós estamos aqui mais uma vez com o vídeo do Vai Garota e do Dia da Lila. Ou o Dia da Garota. Eu e a Gila recebemos o kit de pincéis mais recentes da Maria Margarida. Olha como são lindos! A gente veio mostrar para vocês as nossas primeiras impressões sobre esse kit Mara. Então vamos começar? Vamos nessa! Vamos começar pelo pincel F16. Vamos lá! O F16 que é um pincel de base arredondada, de topo arredondado. Base de topo arredondado. Bem bonzinho! Como o nome dele diz, ele é um pincel para base. Antes de falar isso, a gente tem que falar que o kit pele de seda é um kit para preparação de pele mais voltado para os produtos líquidos. E cremosos. E cremosos. Lembra aquela aulinha que a gente fala que pincel de seda sintética é para produtos líquidos? E pincel de seda natural é para produto em pó? Pois é! Se você não se lembra, ou o link vai aparecer em algum lugar aqui do vídeo e vai aparecer o vídeo pequenininho, ou ele vai estar aqui embaixo na caixa de informações. Você clica e dá uma conferida lá. Ou pode procurar nos blogs também, tem tudo lá. É, tem um todo de base. Pois é! Esse pincelzinho líndigo é para base. Eu adorei esse tipo de pincel, Hilda, porque ele se adequa melhor às voltinhas do rosto. Tipo, o entorno do nariz, assim, essas voltinhas aqui do ser do rosto. E ele é bem redondinho, ele é extremamente macio para um pincel sintético. Olha isso! Eu não vou responder agora se parece com os pincéis da Sigma. Mas esperem no próximo vídeo que a gente vai explicar. Que vocês vão descobrir. Ok? O que a gente pode dizer é que é maravilhoso. É muito macio. É bem denso. Dá para você mostrar, Lila, a densidade deles? Quer que está mais perto? A densidade deles é muito boa. As cerdas vieram certinhas, bem aparadinhas. Não tem uma maior que a outra. Esses pincéis não soltam cerda. Não. Eles são bem grudadinhos. Não soltam nenhum. Não vai lavar, que é uma beleza. E não vai soltar. E tiveram mudanças? Não, não tiveram. Não tiveram mudanças. Ele só está mais douradinho. É. O cabinho aqui está um pouquinho mais dourado. Mas continua naquele padrão. Preto aqui. Maria Margarida é lindo aqui. O número com a letra do pincel. Porque todos os de patos tem o F e o número. E todos os de olhos tem o O e o número. E na verdade a gente chama de zero. Lembra? Não. É. Mudou agora? Os antigos é o E. Não é não. Ah, eu pensava que era zero. É o O e a gente chama de zero. Zero que eu. Tá, gente. Desculpa. Boiei aqui. Enfim. Não tem mal. O próximo. Próximo. Pincel de blush. Pincel de blush líquido. E pincel de blush cremoso. Eu amo esse pincel. Porque antigamente quando eu ia aplicar blush cremoso eu tinha uma dificuldade muito grande. Porque o blush cremoso ele é fresquinho. Ele mancha um pouco. Então se você não tiver um bom pincel que consiga espalhar bem. Complicado. A Lila aceitou ser a minha cobaia agora. Eu vou mostrar pra vocês como eu aplico. Com o pincel chanfrado do kit. Esse blush aqui é um blush cremoso. É o creme a pó. Eu contei o grama. A cor Carmin. Tcharam. Tcharam. Super. Eu botei um bem tcharam. Que é pra mostrar o gosto dela bastante. Só que aí como é que a gente aplica? Não aplica direto o pincel no blush não. Não faça isso. Tá? Pra ficar um resultado bem, bem natural. A gente aplica primeiro no dorso da mão. Olha que fofo. No dorso da mão. Aí eu pego com o pincel o produto aqui no dorso da mão. Pra quê? Pra ficar mais suave. Ok? Olha aqui como ficou no pincel. Já ficou bem vermelhinho. Já ficou bem vermelhinho. É isso aí. É isso aí. Aí você vai dando umas batidinhas. Não faz o risco não, tá gente? Se fizer o risco vai ficar muito chinelada na cara. Não vai ficar legal. Viu gente? Lila, aproveita que a câmera tá te focando e mostra. Oi. Oi todo mundo. Quem viu? Vocês não estão conseguindo ver? Ou seja, um resultado suave. Não ficou manchado. E uma aplicação legal. Porque geralmente, eu não sei se a Gi tinha esse problema, mas eu não tenho blushes cremosos como a Gi. Entendo. Eu tenho blushes líquidos. É pior ainda. E aí eu sempre aplico com os dedos. Tipo, eu acabo fazendo deles uma base pra um outro blush em pó. Porque se eu aplicar só o blush líquido pros dedos, eles ficam muito, muito, muito manchados. E com este pincel... Isso não vai acontecer mais? Vai ser o máximo. Sucesso gente. Então eu acho que é um dos pincéis que eu mais gostei do kit. Foi ele. Porque é outra vida você passar blush cremoso e líquido. É uma nova roda. Nossa! As duas. Vai quebrar um galhão assim pra gente. Demais. Vai quebrar com esse tipo de produto. E o próximo pincel do kit. É o F18. É o F18. Mostra aí pra gente. O F18 é aquela coisa lindiga, pontudinha, fofinho. Olha, ele é muito, muito, muito pontudo. Eu não sei se vocês estão conseguindo ver quão pontudo ele é, mas ele é bem... Ele é bem pontudinho, uma gracinha. Ele é bastante denso também, macio. É a mesma série dos outros dois. Mas ele tem uma função específica também. Ele é pra fazer contorno e iluminação. E eu não peguei um contorno aqui, um pozinho pré-contorno. Mas eu peguei um blush ou um iluminador líquido. E vou fazer a Lila de novo. De... Copaia. Ela vem pra cá, ela não se maquia. O problema dela, eu tô maquiada. O bom é que eu testo todos os pincéis da gente. É, né? Você tá usando muito aqui. Lógico. Os meus estão limpos. Os meus estão limpos. Os meus estão limpos. Os meus estão montados pra cá, tudo bonitinho. E o dela vai montar tão tudo. Então vamos lá, né? Eu peguei aqui o iluminador. Mostra aí pra eles. Iluminador. Esse é o iluminador da IES. É o Fashion Show. É o Fashion Show. É o iluminador líquido da IES. Fashion Show e o Fashion Light. Esse é o Fashion Show. E... Eu não tenho esse produto em casa, mas pelo teste que eu já fiz, ele é muito bom. Muito, muito, muito bom mesmo. Na verdade, os dois, né? Os dois produtos líquidos da IES são muito bons. Eu não fico alto também. Esse aqui não aparece muito na minha pele. Mas o Fashion Light, que ele tem um brilhinho rosa. Nossa, é uma maravilha esse aqui. É. Mas vamos lá. Ele parece mais amarelado, mas na verdade o fundo dele é mais rosadinho e tal. Isso fica bem legal na pele também. Gente, a mesma coisa do blush, tá? Sempre que você for aplicar um produto em líquido ou cremoso, aplica o primeiro no doce da mão pra não pesar. Ok? Apliquei aqui o iluminador no doce da mão. Peguei o pincel na lateral aqui. Ok, vou passar aqui na lateral do rosto. Mesma coisa, gente. Leves batidinhas bem de boa. Sem desespero. Gente, ainda tem mais isso pra analisar. É a primeira vez que a gente tá usando pincel e não saiu nenhum fiozinho do pincel. Sério não. Como eu falei, não solta certo. Muito bom isso. Oh yeah. Esse aqui, eu vou ser mercedo, eu nunca tinha usado. E eu adorei. Acabei de dar na Lila. Ah! E ficou muito legal. Então, vocês podem ver na foto o efeito. Eu achei que fica muito natural e economiza produto. Vocês viram que eu peguei uma pincelada, espalhei no doce da mão e depois eu peguei com o pincel. E economiza muito. Porque esses pincéis de cerda sintética, eles não sugam o produto. Então, a gente consegue... Vai direto pra sua pele. Isso. Economia. A gente ama muito tudo isso. Uhul. Demais. Esse é o kit pele de seda. E pra quem não sabe, nunca vou falar e não conhece Maria Margarida, você consegue encontrar... Vacilando, hein? Todos. Todos os pincéis da Maria Margarida no site chamado Taurique. Você consegue encontrar todos os produtos da Maria Margarida. Tanto esse kit de pincéis, que é o mais novo lançamento, quanto o outro kit de pincéis que eles lançaram recentemente também. E o kit completo. Mas se você não quiser kit de jeito nenhum e quiser comprar os pincéis separados, sim dos em cada, porque lá também vende. Entrega em todo o Brasil. Com os Correios. É. Então, muito legal. Muitas marcas diferentes. Não é só a Maria Margarida no site da Taurique. Tem Milani, tem Revlon, tem Bebellini, tem... Tem... A Yes Cosmetics. Tem Yes Cosmetics. Ou seja, é uma loja muito legal. Tem tudo que a gente adora. Tudo que tem lá a gente aprova. A gente já usou tudo. A maioria, a grande maioria desmagadora das coisas que tem lá a gente já usou, a gente tem, a gente já testou. Então, a gente aprova e recomenda. Sim. Junto com esse kit, pede de seda, que a gente ganhou pra mostrar pra vocês, veio um pincelzinho novo, que é o O15. 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 O que é o O15, Lina? É um pincel pra delinear os olhos. E esse pincel, ele me chamou muita, muita atenção, porque quando eu peguei, eu pensei que fosse um pincel pra aplicar batom nos lábios. Eu também. Olha como ele é. Ele é fininho. Ele é bem fininho, mas ele tem umas... Ele é como que ele é tipo... Não, mas ele é tipo um... Sei lá, ele não é um pincel chanfrado, como que a gente tá acostumado, sabe? Não. Ele é bem conturdinho e as cerdas são firmes. Eu pensei que ele fosse ser bem fofão e não é. Ele é mais firme. Esse aqui é as cerdas sintéticas também, tá, gente? E aí, ele serve pra delinear. Como a gente falou, a gente acabou de receber o kit, então a gente tá fazendo os testes. Junto com vocês, olha que honra. E aí, a gente pegou o delineador da Vult. Cadê a tampa do bicho? Delineador da Vult. A gente pegou esse delineador da Vult pra poder mostrar como é que fica o traçado com os pincéis. Aqui, na hora, você decide se é bom ou se não é. Vamos fazer primeiro com o próprio pincel que vem no delineador da Vult. Vai lá. Vamos fazer o traço. Vamos fazer o traço com o meu primeiro. Isso. Tá, é um traço grosso. É um traço grosso. E esse? E aí? Esse é o traço feito com o pincel... É o traço feito com o pincel da Vult, que vem no próprio delineador. Que é esse o pincel aqui. Ele é um pincel chanfradinho, no caso. Já tá sujo mesmo? Ah, é muito grosso. É. Aí, agora a Gi acabou de fazer um traço aqui, que é esse aqui, com o pincel da Maria Margarida. Talvez porque a gente tá fazendo a primeira aplicação e não tem nenhuma habilidade. Mas ele ficou bem mais grosso. O que acaba dificultando, por exemplo, na hora de fazer um gatinho, né? Que é aquele traçado mais fino. É. Mais de compensação. É o resultado de teste. Ele é bom pra delinear a parte de baixo. Eu tenho uma dificuldade imensa de delinear essa... A área rente aos cílios interiores. É. Mas eu acho que esse aqui vai ficar bem legal. Depois a gente pode fazer um teste mostrando pra vocês. Que se eu fizer agora vai ficar uma droga. Agora, eu achei o da Maria Margarida, ele depois vai ter mais produtos, tá vendo? Esse aqui fica mais certinho. A definição fica melhor. Exatamente. A definição do traçado fica mais bonito. Vamos ver que esse daqui, eu acho que eu não tô sentindo já, mas o que tá do lado de cá é do pincel da Gucci e o que tá do lado de cá é o do Maria Margarida. Fora que tem gente que gosta de um delineado mais grosso. Mais grosso. Aqueles estilos anos 60. Anos 60 ou 70? É 60. Deixa eu... Aqueles mais grossos. Você que gosta sabe qual é. É, qual é. Mas enfim. Mas eu acho que pra depositar sombra líquida também, isso aqui vai ser um barato. Uhum. Sombra líquida é um treco complicado. Sombra líquida, sombra cremosa. Justamente por ele ter o... A pontinha mais redondada. Isso. E também por ser sintético, vai ser melhor pra esse tipo de produto. Eu achei bem interessante. Mas como a gente falou, a gente tá testando aqui na hora. A gente não testou com calma e tal. Depois a gente vai testar e aí a gente medita as impressões. E vai ter resenha no blog, tanto no meu blog, quanto no blog da Gi. Resenha sobre cada um dos pincéis. Claro. Que a gente achou depois de um período de teste, né meu povo. Bom galera, então é isso. A gente espera que vocês tenham gostado desse novo vídeo que a gente decidiu fazer. Contando um pouco sobre as nossas primeiras impressões e já fazendo os testes. Se você ficou interessado, lembre-se de clicar no banco da Tauri. Que compensa bastante você conhecer essa loja. Ela é confiável e tem muitos produtos interessantes. Não se esqueça de dar um joinha no vídeo pra nos ajudar a divulgar e também pra mostrar que você gostou. E participa dos sorteios. Tá rolando sorteios. Se você gostou dessas três belezinhas que são o Kit Pele de Seda. Corre no blog. Corre no blog. Corre no blog. Corre no blog, vai garota. Porque tá rolando sorteios dos kits. Então, se você quer ter um kit igual a esse. É uma de cada blog. Muito bom. Você vai ter duas chances de ganhar. Uma no blog dela, outra no meu blog. Quem vai ficar de fora? Ninguém, né meu povo. Acho bom. Corre e participa. Facinho. Os links estão todos aqui embaixo. Lembre-se de dar um joinha no vídeo. De compartilhar com as amigas. E de se inscrever no nosso canal, né meu povo. Beijo. Um grande beijo pra todo mundo. Tchau. Até o próximo.